Nos últimos anos, o debate sobre alimentação saudável tem ganhado cada vez mais espaço. Evitar alimentos gordurosos, frituras e enlatados está entre as principais recomendações dos nutricionistas. Uma alimentação natural costuma ser mais indicada, mas você sabia que até mesmo frutas e vegetais podem ser tóxicos? Olá, bem-vindos ao canal Castor Ciência. Para ficar por dentro das novidades se inscreva no canal e ative o sininho, para que você seja notificado assim que sair novos vídeos. Agora vamos ao assunto de hoje. Vamos falar um pouco sobre os alimentos saudáveis que também exigem um certo cuidado. A maçã está entre as frutas mais saudáveis que existem. Porém, sua semente contém uma quantidade muito pequena de cianeto, um composto químico que pode até matar. Felizmente, o cianeto só é liberado caso a semente seja mastigada, e é preciso ingerir cerca de 7 mil sementes de uma única vez para o produto fazer um mal significativo ao corpo. O aipo é riquíssimo em água, sendo benéfico para o sistema gastrointestinal, controle do açúcar e prevenção de infecções urinárias. Porém, ele retira essa água do solo, carregando todas as toxinas dos agrotóxicos. Algumas são mais difíceis de lavar, por isso, antes de consumir o produto, capriche em sua higienização. Nunca coma caju cru, direto do pé. Ele tem um composto químico chamado uruxiol, também presente na era venenosa. A reação alérgica ao uruxiol pode ser até mesmo fatal. Antes do consumo, é recomendado o cozimento no vapor para eliminar esse composto. Vocês imaginavam que essas frutas e vegetais poderiam ser tão perigosas, se não consumida de forma correta? Comenta aqui no vídeo se você já sabia disso. A toxina da mandioca já é mais popular. Como ela crua pode levar um adulto à morte. A raiz tem uma alta concentração de substâncias precursoras do ácido cianídrico, por isso é necessário preparar corretamente a mandioca para evitar uma indigestão fatal. A carambola tem uma alta concentração da neurotoxina caramboxina, que age no cérebro causando agitação e até convulsões. Essa substância é eliminada pelo rim, mas sobrecarrega o órgão, podendo levá-lo à falência. Portanto, pacientes renais estão proibidos de ingerir carambola. Já pessoas saudáveis podem ter problemas se consumir entre 5 a 10 frutas ou tomar entre 0,5 a 1 litro de suco de carambola entre um intervalo de 24 horas. Tem bastante informação interessante e tenho certeza que isso vai agregar muito ao seu conhecimento. Por isso, não esquece de dar um like no vídeo. Assim como a maçã, as sementes das cerejas também contêm pequenas quantidades de cianeto, um composto tóxico que pode ser perigoso se consumido em grandes quantidades. A casca e o caroço do abacate contêm tercina, um composto tóxico que pode causar problemas digestivos em algumas pessoas. As batatas verdes ou maduras que não foram cozidas corretamente contêm solanina, um composto tóxico que pode causar náusea, dor de cabeça e problemas digestivos. As folhas e os talos dos tomates contêm solanina, e assim como a batata pode causar náusea, dor de cabeça e problemas digestivos, se não forem cozidos de forma correta. Em geral, é importante evitar o consumo excessivo de frutas e legumes que possam conter compostos tóxicos. Além disso, é importante garantir que eles sejam preparados e cozidos corretamente para minimizar o risco de intoxicação alimentar. Por hoje é isso. Se você gostou do conteúdo se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e deixe um like. Obrigado por ficar até o final do vídeo, um grande abraço e até a próxima!